Música E comandando também aqui o Salon, Hencar Reginaldo, parabéns! Obrigado, cara! Que casa bonita! Obrigadão, muito obrigado! A gente estava contente porque nós ficamos aí um tempão com uma reforma, né? Ah, demorou até, passou da hora de inaugurar Os caras construíram literalmente, ó, veio abaixo e levantaram uma nova casa Realmente, depois nós fizemos e a gente está feliz porque o pessoal gostou demais E a nossa intenção é essa, é proporcionar conforto para a galera E o pessoal está satisfeito, isso que é gratificante Isso é verdade, porque a casa está de muito bom gosto Realmente, a casa está... nós temos aí o restaurante, né? De terça a sábado, moda de viola Nós temos o restaurante que funciona domingo no almoço, com o dia de carne E sempre com moda de viola, sempre o melhor do country Para essa galera que curte, né? Olha, e agora é só eu juntei essa galera que vai convidar você Para conhecer aqui no centro de Curitiba Centro histórico do coração de Curitiba Vem cá, Michael Galera que mandou muito bem Agora só faltava você, Curitiba, está aqui Ele também é um dos responsáveis de construir essa maravilha que é o Salão Country Bar É, a gente pensou em trazer para Curitiba um point novo Para o pessoal que gosta do country Que quer curtir uma balada segura, legal, descontraída Com banda boa, com uma estrutura bacana E a gente está convidando todo o pessoal que gosta do estilo sertanejo country de Curitiba E de outros lugares também Que venham prestigiar a nossa casa E venham conhecer o que a gente trouxe para o centro histórico da cidade de Curitiba Porque está aberto a semana inteira, né? Está aberto a semana inteira A gente está trabalhando de terça a domingo A partir das 18 horas E nas quintas, sextas e sábados A partir das 18 também Com shows Tanto lá na nossa área externa do pub Quanto na casa a partir das 23 horas Olha, a pegada é boa E vamos mostrar porque também tem 8 segundos Você acompanha agora Pegamos na balada Vamos lá Salão Country Bar Acabado a ser do palco aqui no Salão Country Bar Daisy, como é que foi abrir a inauguração hoje? Ah, foi excelente A galera curtiu bastante Pelo menos foi o que a gente sentiu ali Foi muito legal E a gente espera você aqui também na Salão Vem pra cá curtir com a gente E agora, como é que é esse novo trabalho aqui no Salão? Com certeza Estaremos todas as sextas e sábados aqui na Salão E a gente espera todo o público Que curta as Garotas 8 Segundos Que venham curtir com a gente aqui Eu sei que cada dia uma performance é isso mesmo? Isso mesmo As Garotas 8 Segundos sempre inovando o repertório E venham pra cá Sem contar o figurino, né? Que tem uma primeira entrada Essa nós gravamos agora E já estamos no camarim Vamos tocar daqui a pouco Nova dança, tudo novo? Tudo novo São dois figurinos, duas entradas Minha noite e meia e dois e meia Corra pra cá E o bacana é que agora Você só vai encontrar as 8 Segundos Aqui no Salão Isso mesmo? Isso aí Garotas 8 Segundos Todas sextas e sábados aqui no Salão Venham vocês todos pra Salão Estamos esperando vocês Garotas 8 Segundos Venham, venham Mais um fim de semana E eu estou querendo velar Me arrumo e me perfumo Graça minha é ponto dela A vontade de vê-la é dançar Fechar, frisar, programação É um chantazinho de velas E depois vamos pro colchão Mas ela me nega tudo e bate o rio de ponteira Chega de vinho sem saber por que eu tô Chanta, creca e azuleira E não vai ligar a dança bandeira E não vai ligar a dança bandeira